Tecnologia a favor do crime. Aí não, não pode, gente. Tecnologia não pode ser a favor do crime, não. Bandido faz alteração no carro e usa um esconderijo pra guardar drogas. Só que a polícia tá veiaca. A polícia tá veiaca. Tá ou não tá, Larissa? Explica pra gente aí o que aconteceu. Tá. Tá sim, Claudio Silvério. Nesse trabalho aí da equipe do Giro, foram apreendidos R$ 900 mil em drogas pra conversar ao vivo a respeito desse fundo falso que foi encontrado nesse carro, um veículo aí considerado de luxo até mesmo. A gente vai conversar ao vivo com o Tenente Portela. Bom dia pro senhor Tenente. Conta pra gente, como é que foi feita essa averiguação? Porque teve duas partes nessa ocorrência pra chegar até esse volume de drogas. Exatamente. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Primeiramente, através de um compartilhamento de informações com o Serviço de Inteligência, que já tinha dado notícia de um veículo, né, do modelo Creta, que poderia estar sendo utilizado pra transporte de entorpecentes, esses de alto valor. Então as equipes intensificaram o patrulhamento na região onde esse indivíduo poderia ser identificado e localizado. Em seguida, ele foi avistado por uma das nossas equipes e durante a abordagem foi possível encontrar dentro do veículo, num compartimento totalmente preparado pro transporte desse entorpecente, a droga ali que ele fazia o transporte. Esse veículo, inclusive, né, tinha um mecanismo muito peculiar pra que pudesse esconder esses entorpecentes. E através de entrevista, ele informou um segundo local onde foi preso outras duas pessoas na posse de mais 24 peças de entorpecentes. Certo. E Tenente, no caso, essa primeira apreensão aconteceu na BR-153 e depois outra aqui em Goiânia. Exatamente. Uma foi no perímetro urbano da BR-153, já na cidade de Goiânia, outra na região noroeste, no Jardim Pompeia, onde um casal foi preso em flagrante e conduzido pra central pros procedimentos. Essas pessoas não tinham passagens pela polícia? Não, nenhuma delas ainda tinha passagens pela polícia e essa é até uma característica das organizações criminosas, né, buscar pessoas que não têm passagens pela polícia, copitam essas pessoas para o crime, até pra conseguir dissimular melhor esse mercado ilegal de drogas. Tá certo. Muito obrigada, Tenente. Então fica aí essa apreensão de 900 mil reais aí de crack e cocaína que foi feita essa apreensão na BR-153, sentido Goiânia, Anápolis, e também na região noroeste, no Jardim Pompeia. Volto com você, Cláudia. Inclusive, antes deixa eu te entregar pra você, a gente vai ter uma reportagem completa a respeito desse trabalho do giro que foi feito durante a noite. Tá certo. Parabéns aí a galera do giro, Tenente Portela, todo o pessoal aí da operação. Obrigado, Larissa Dourado. E outra coisa, gente, não entra nessa não. Você tá apertado, tá precisando de grana e tal, o cara vai lá te oferecer, você acha que vai ganhar um dinheiro fácil, você vai assim rascar na sua vida.